Graças a Deus! Graças a Deus! Estão servindo ao Senhor há 25 anos. Durante os dias agradecemos a Deus por Ele ter se lembrado de nós e ter nos concedido, sem mérito algum, a grande salvação, uma graça maravilhosa. Deus nos deu duas heranças, estende e policar, que são verdadeiras bênçãos para nós. Deus tem feito ao nosso lar um pedaço do céu. Obrigado, meu Deus, o meu povo. Graças a Deus! 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 Somos agradecidos a Deus! São um presente maravilhoso e maravilhoso que Deus nos deu! Ébio de 13 anos e Davi ébio de 19 anos, que fazem parte dos planos de Deus. Agradecemos também por ter gostado de graça para passar pelos mares e desertos desta vida e termos demanecidos fiéis. Tiago, Edson e Adriano, se conhecendo na igreja e estão casados há seis anos. Deus nos exerciou como uma vida, na caminha de quatro anos. Hoje podemos ver as promessas de Deus que se cumprindo em nossas vidas, dia após dia. Somos grátis a Deus por ter abençoado a nossa vida. Espírito, Flávio e Rafael, estamos casados há doze anos. Deus nos exerciou como uma linda, com lindo filho, o Samuel até. Somos grátis a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nossa família tem sido uma vez. Todos servimos ao Senhor e trabalhamos na sua grandiosa obra. Glória a Deus! Diário, Samuel e Maniel. Casados há seis anos, somos agradecidos a Deus pelo nosso dão e por ter gostado do seu eterno amor. Deus tem nos abençoado tanto que ficamos maravilhados. Hoje podemos dizer que nosso amor é abençoado por Deus. Estamos grátis a Ele com Ele. Assim é formado um grupo de casais de eterna aliança. Agora todos juntos agradecemos a Deus por mais este ano de vitória. Deus seja contato. Amém. 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 Eis que vejo os céus abertos O esconde está chegando Glordiado por seus anjos Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu rei Minhas vestes estão plantadas Vejam o aceite tão borrado Estou pronto para sorrir Este mundo deixa ver É o seu ser o meu rei Posso ver Jesus a ver Eis que vejo os céus abertos O esconde está chegando Glordiado por seus anjos Eis que vejo os céus abertos Eis que vejo os céus abertos Eis que vejo os céus abertos Suas feitas cruzam O Esforço está chegando Por seus anjos Revestido, Jesus entrou Nunca brilhamos na beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas E o azeite transbordando Estou pronto pra subir Esse mundo deixarei Ovo corpo é também Posso ver Jesus além O povo pra subir, esse mundo deixarei, eu já tenho um novo corpo, eu já tenho, o nosso rei Jesus além. O povo pra subir, esse mundo deixarei, eu já tenho um novo corpo, eu já tenho um novo corpo, eu já tenho um novo corpo.